E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, estamos aqui de volta com a nossa série de mais GM aqui no 2K24 E rapaziada, no último episódio nós fizemos a nossa estreia aqui na temporada, encaramos o Indiana Pacers E fizemos um bom jogo, não foi um jogo ruim nosso não, Jordan Poo aqui brilhou com 29 pontos Tivemos alguns problemas no perímetro, mas cuidamos bem da bola, foram apenas 4 turnovers, tivemos bons momentos na defesa Só que acabou que no fim sofremos aqui a derrota por 78 a 70 E depois desse jogo contra a Indiana, eu simulei algumas partidas, simulei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Simulei 6 jogos, vencemos 2 deles e vencemos Miami e o Boston Celtics, cara Ty Jones aqui meteu 20 pontos contra Miami, contra o Celtics O nosso cestinha foi o Hernan Gomes, a Vidija aqui, 15 pontos Vencemos, vencemos 2 bons adversários, fizemos jogo duro contra a Philadelphia, jogo duro 98 a 95 O Jordan Poo jogou muito bem, só que acabamos perdendo para Memphis, para Atlanta, para Philadelphia e para Charlotte Então, estamos aqui com campanha negativa, no começo da temporada, são apenas 2 vitórias e 1, 2, 3, 4, 5 derrotas E no episódio de hoje, nós iremos encarar o Hornets, esse jogo vai ser válido pela Copa da NBA Inclusive, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui o nosso grupo Na Copa Deixa eu pegar aqui Nosso grupo é Milwaukee Bucks, nós, Miami, Hornets e New York Knicks Nós vencemos um jogo que foi contra a Miami Então, estamos com chance de classificação Se a gente ganhar do Charlotte aqui Nós poderemos começar a sonhar com classificação na Copa da NBA Como eu já deixei muito claro Desde o primeiro episódio O nosso foco aqui na primeira temporada Não é ganhar tantos jogos Só que também Eu não quero ficar perdendo toda hora Então, eu quero tentar manter um certo equilíbrio Eu quero ganhar os jogos ganháveis E tentar fazer jogo duro contra times mais fortes Contra Hornets, contra Charlotte, por exemplo É um jogo ganhável Perdemos aqui no simulado Por 103 a 93 Só que é um adversário que dá para a gente ganhar Então, esse tipo de jogo aqui Eu quero buscar a vitória Eu quero buscar a vitória Então, sem mais enrolação Vou aqui para o jogo Deixa eu só dar uma olhadinha Na nossa rotação É tudo certinho Kuzma, Jordan Poole, Ty Jones, Avidija Os caras estão aqui pegando fogo Eu não joguei muito bem com o Caio Kuzma Contra Indiana Não joguei muito bem com ele Não me adaptei muito bem ao estilo do Kuzma Já com o Jordan Poole Joguei bem para caramba Gostei também de jogar com o Kulibaly Mas com o Kuzma eu não joguei muito bem com ele Vamos ver se agora as coisas fluem um pouquinho melhor Então, vamos embora Bora aqui O cara, o Rornitz Que aqui inicia com o Lamello Nick Smith Jr. Brandon Miller O Miles Breeds E o Mark Williams Vamos embora Vamos embora Dá para ganhar, hein Dá para ganhar Vamos Jogo em casa Toda a emoção do hino nacional americano, hein Que isso Coisa linda Coisa linda Vamos lá Jogo em casa Pressão Pela vitória Aumenta ainda mais Quadra simplesmente Horrorosa Assim como a maioria Das quadras da Copa da NBA Não é uma Uma exclusividade aí do Horn Do Wizards Nossa senhora Quadra Horrorosa Meu Deus do céu Eu sou contra As quadras da Copa da NBA A verdade é essa Totalmente contra Mas vamos lá Tá aí Jordan Poole Lamello Ball Promete ser um duelo interessante, hein Promete ser um duelo Interessante Uma coisa que eu vou tentar buscar No mercado É um pouco mais de defesa Saindo do banco O jogador que eu tô pensando em Em ir atrás aqui na Traded Line É o Moses Moody Do Warriors Mas isso aí é mais É algo pra eu lidar Mais pra frente Por agora Eu vou seguir com esse time Mas eu já tô pensando aqui Em algumas adições Pra Traded Line Vamos lá Usar a parede aqui Ah Transição, transição Boa, boa troca Marcação do Jordan Poole Horrorosa Vamos lá Abrindo os trabalhos Ah Chegou atrasado Do Ty Jones Ah Against Ball Kuzma Outside Poole Right side Back to Kuzma Ah Kuzma Tentei usar aqui O trabalho de pés Do Caio Kuzma Putz Marcação aqui Foi horrorosa Horrorosa Marcação Boa Jordan Poole Boa Jordan Poole Poole Olha esse pick and roll Ah Nossa Olha o lamelo Olha o lamelo Ball Incapaz de errar Um arremesso Ah Hernan Gomes Não consegue finalizar Em cima do lamelo Meu parceiro Aí fica difícil Ah Tentei roubar Falta de quem Boa Bola é nossa Bola é nossa Falta de quem Tá E é isso Chegou bem Transição Vamos dar uma Calmada Vamos dar uma Calmada Poole contra o Smith É Poole na linha 20 pontos Para ele No último jogo contra o Charlotte Ah Poole A jogada foi Bonita A jogada foi Bem Foi bem Pensada Essa troca aqui no pick and roll não existe Começamos mal demais Defesa horrorosa Boa Jones Belo passe Vai correr um risco de ser interceptado Mas a vida é isso né gente A vida é correr risco Não tem jeito Nossa Troca Errou Até que enfim Errou um arremesso Contestou bem Contestou bem demais o arremesso Ai Jordan Poole Tinha que ter arremessado no cat and shoot Quis inventar Violation Ah 3 second do Kuzma Boston Vacilo Vacilo Fica nele Kispert Tranquilidade do Brandon Miller Para finalizar Tem que cair Tem que cair Olha o Kylori Aqui ele ainda Não foi para Filadelf Foi falta Foi falta Jordan Poole Reclama não Reclama não Que foi falta Dezessete a sete Que isso Atenção 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 para a troca Sobe Ah Vernon Gomes Atenção Atenção para o serviço Meu parceiro Falta Falta Primeiro quarto Horroroso Em Errei Boa Primeiro quarto Horroroso Meus amigos Fazer a parede Fazer a parede aqui Kispert Ah Falta Professor Brincadeira Não 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 Boa Kispert Que isso Tijoladas Tijoladas Que isso Péssimo Péssimo início de jogo Hein meus amigos Péssimo início de jogo Nada está caindo Nossa defesa Inexistente Inexistente Tá difícil Tá difícil Arrumar espaço Já para os caras Tá facinho Impressionante Impressionante Vamos lá Tem muito jogo Tem muito jogo Tem muito jogo Beleza Beleza Que isso Que isso Que isso Bem marcado Tava muito bem marcado Vamos lá Vamos lá Mitich Boa Kuzma Kuzma Boa Caiu Kuzma Esquentou Agora vai Falta de quem Beleza Calendário do Charlotte Complexo Complexo Boa Kuzma Excelente Bom início Segundo quarto Subiu bem Demais Não Kuzma Apertei o passo Demorou para responder Isso Boa Marcação Vemos a paredinha Vem rápido Vem rápido Três 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 pontinhos Olha a troca Boa Olha a troca Trocou aqui Excelente Que defesa Veja 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 Holmes Nossa Achei que ele ia arremessar Ai Explorei o mid-range ali Não deu Não deu Não deu Muito bem marcado Ty Jones Ty Jones Ty Jones Ty Jones Meu amigo Olha a recuperação Olha a recuperação Excelente 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 Manter a pegada Nossa defesa Tá Tá bem boa No segundo quarto Tá bem boa O Gomes Gomes Kispert Vem para Kuzma E Poole Vem para Avdia Eles ainda precisam Isso E Tem Bridges Isso é Boa O assisto De Williams Bridges Tem o segundo Bucato Na noite Washington Tem três Deu Seis Três Para Encontrar A net Nete Neste Matchup Jones contra Lowry É muito craque É muito craque Ai Ai Sobe Boa Jump Ball Boa Kispert Que raça Uh Jordan Poo Corey Kispert Na Na Experiência Para Virada Boa Koulibaly Atenção Atenção Koulibaly Trancado Trancado Respeita O Koulibaly Meu melhor Defensor Não tem Jeito É o Meu Depoy Falta 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 Olha o Jordan Poole Boa Kyle Laurie Boa Kyle Laurie Boa Ty Jones em cima do Kyle Laurie Hot Forcei Boa, Hernan Gomes, que raça Que raça É isso Nossa, aí a jogada foi linda Aí a jogada foi linda Ainda não peguei o time do arremesso do Kispert Mas logo, logo eu pego Logo, logo eu pego Smith, left side Back to Bridges Clowry to pass to Miller Charlotte needs to get one up in a hurry Repointer Bridges Nossa É nossa, é nossa, é nossa, é nossa Tentar abrir uma vantagem um pouquinho maior Merda Merda Forcei, forcei Ah Pô, essa troca aqui de marcação foi canalha Longo, do 3-point-land Acabou 2 na 1ª quarta Mas ele foi frio Desde agora Aqui é o Kuzma O Williams pegou o pão O Williams tem 6 rebounds aqui hoje Última posse Segurou Vacilou Vacilei na troca Tá bom, tá bom, tá bom Empatamos Depois do 1º quarto horroroso que a gente fez E pro intervalo com o jogo empatado Pô, lucraço Lucraço Mas dá pra melhorar Dá pra melhorar Tentar usar um pouquinho mais o pick and roll No segundo tempo Tentar acionar mais o Kuzma no post Que acabou dando certo em alguns momentos E... Prestar um pouquinho mais de atenção na defesa Ó, essa jogadinha aí, ó Tentar fazer um pouquinho mais ela Nosso calendário aí Vamos lá Bora Bora pro segundo tempo Lamello tá bem quente no jogo Muito bem no perímetro Segurou Vacilou na marcação Yeah, the instant Lamello sees the opening He's moving the ball He jumps at the chance to feed a wide-open guy Pass to Koulibaly Bridges against Kuzma And this is it off the right side of the rim That might not be the shot they want him taking Even with the D backing off Falta de quem? A Kuzma That's his first foul And it's the Hornets with the ball Here's Bridges And there's a whistle He'll head to the line to shoot two The defense they're doing whatever they can to protect the rim That's good from Bridges And there's a whistle Errou Sentindo falta de um... Um pouquinho mais de Jordan Poo na partida, hein Ah, é nossa Merda Sentindo falta de Jordan Poo no jogo Tô precisando do caos do Jordan Poo Vacilou Sobe Sobe Subiu Charlotte again missing Maybe not the best shot against that kind of defense But he still has the ability to knock that kind of shot down Cai Ah Tá bom Valeu Jordan Poo que é excelente no lance livre Chegou bem Chegou bem Ah, Jordan Poo Olha o Burnett Miller Caramba, Lamelo on fire no perímetro On fire 44% de aproveitamento 44% de aproveitamento Caramba, jogada Ah Ty Jones Boa For Washington They've gone 0 for 4 Not the way they want to start the second half Usar um pouquinho more pick and roll Vamos Vamos, Jordan Poo Três pontos Marcação aglutinou Soltei o passe É isso Beabado do basquetebol Coulibaly foi muito bem na recuperação Nossa Merda de passe Tentei esticar a jogada Não deu muito certo He knew he messed up Charlotte has gone 2 of 3 from outside so far in the third quarter Ball against Jones Now Bridges He's got 12 O Kuzma O Kuzma sempre vai ser humilhado na marcação Porque É horroroso Boa Jones Jones Gente Atenção Atenção Até turno Fernanda Gomes Falta Falta Só porque eu falei que ele é Que ele é muito bom no lance livre, né Só pra me contrariar, né Jordan Poo Seis pontos A gente tem que diminuir Vamos, Jordan Poo Estou sentindo falta de Jordan Poo Estou sentindo falta de Jordan Poo Não Nossa Tem que diminuir Tem que diminuir Ah, Hernan Gomes Subiu bem Vamos, Jordan Poo Olha a troca Boa Ai Ai Dois minutos Dois minutos Jones 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 Against Lowry Jones Drives in Pool outside Uncovered Se double step I guarantee that Nobody's even in the neighborhood Lowry The pass to Williams Here's Miller Putz Drux Chegou bem ali na cobertura O Kisper Vamos, Kulibaly Vamos, Kulibaly Buscar um pouquinho mais ele no perímetro Aí Aí, falta Vamos, vamos Olha o professor Não abriu Não abriu Holding the other guys Down On defense And converting On the turnover Now here's Holmes And here's Poo Just five to shoot Valeu Valeu Excelente Cinco pontos Cinco pontos Cinco pontos Oh, oh Oh, Laurie Oh, Laurie Putz Putz Hilde É, não foi um bom terceiro quarto Não foi um bom terceiro quarto Mas o jogo ainda não saiu do nosso alcance não Não saiu do nosso alcance O problema é que o lamelo tá muito quente no perímetro Não tá errando nada, nada Aí tá complicado Ah, Buddy Hill De mid-range, cara Vamos, Mid-It Boa marcação Vamos lá, gente Seis pontinhos Vamos Vamos Mid-It Essa magia europeia que eu quero pro meu time Chegou bem na marcação Calma, Mid-It Vamos com o Holmes Falta Ai Achei que ia dar E no ano Excelente, Mid-It Ótimos minutos do Mid-It Dois pontos Dois pontos Vambora Ah, vacilou Ah, vacilou Ah, não Vacilou Agora errei Agora errei Demorei pra tomar decisão Merda A bola A bola pune A bola pune Não tem jeito Vamos, Kuzma Vamos, Kuzma Merda Com o screen From the high post E Ball Gets it Merda De falando lá Melo Ball Tá Um fire demais Vai, Kuzma Vai, Kuzma Ah Merda Abriram sete Pô, Buddy Heald Mas não acerta nada Ah Na primeira foi bem Na primeira o Hernan Gomes foi bem pra caramba Não Ah, tem que parar de esticar essas jogadas Olha Jogadas Vamos lá Aos poucos Aos poucos Quatro minutos Quatro minutos Ah Que acabou Aqui acabou Meu guerreiro Que não tem jeito Mais Jones Jones Grabe o board Washington Vai 0 por 2 From outside Aqui na quarta 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 Para a venda Do lado De volta Para o Kuzma Aqui é Kulibaly Pune A bola Kuzma Com o screen Smith Jones Passa Para o Kuzma Ah 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 Aí acabou Aqui acabou Meus amigos Já pode anotar Mais uma derrota Na conta do Wizards Ah Que merda Quarto período horroroso Nada deu certo Nada deu certo Nada deu certo Bosta A difficult Situation For Washington Pass To Kulibaly Now Kuzma Poole Outside Kuzma With a screen On Smith Here's Poole And a nice Finish On the layup 19 points In the game And Poole Can make Some of those Inside Off balance Opportunities Look easy Ah Rouba essa bola Complexo Complexo Demais Nossa E a soneca Na marcação E a soneca Na marcação E a soneca Na marcação E então é Jones Que traz o bola Para os Wizards É uma jogo de 16 Passa para Kulibaly Volta para Jones 6 para chutar Kuzma Com o bola Pouco E ele não é a razão Que eles estão trailingando Nesta Ele está no seu jogo Achei que o Lamelo Ia matar essa também Eu ainda atento com o Kuzma Tanto que eu confio no meu jogador Chegou bem na marcação Mas aí Vacilou Na segunda bola Rebote Matando Nosso time Fantástico E você tem que Deixar Para os Hornets E parece que Os Steel Ended up Fazendo diferença Nesta game Sem dúvida Sua habilidade De forçar E turnar Em um Ty Jones É meus amigos Banco Banco entrou Vaca Deitou Legal Hum Metit Não Aí foi Foi desleal Metit Não precisa disso também Não precisa disso também Vamos perder com honra Aí também exagerou E quando ele está no chão Tem muitas pequenas coisas Que ele está capaz de fazer Para impactar E é onde o valor Realmente brilha E quando estamos falando De pessoas que Podem Apenas o jogo De jogador While eles estão jogando Kyle Lowry É up there Com o melhor Ele está mostrando Em todos os aspectos De seu jogo Ele está guardado Por Lowry Passa Para Abdi Cara a gente deve ter feito O que? Uns 4 pontos No quarto período Surreal Aqui é Lowry Ah Mais uma derrota Para a conta De novo Um jogo Onde a gente Teve bons momentos Mais um jogo De bons momentos Mas Jordan Poo Terminou com 19 pontos De novo Foi nossa cestinha Kyle Kuzma Com 14 Melhorou Em relação Ao jogo Contra a Indiana Jones 6 pontos 6 assistências Kulibaly 6 pontos Bem No jogo De hoje Hernan Gomes 10 rebotes Richal Holmes Veio bem Do banco Mititi Teve ótimos minutos Mas Buddy Hilde Sacanagem O Buddy Hilde Sacanagem Brincadeira Brincadeira O Buddy Hilde Pegando aqui Nossa bola Aula de 3 hoje 5 de 15 Eles 9 de 27 O Lamelo Estava Excepcional Nosso banco Até que Veio Razoavelmente Bem Os rebotes Até vencemos A batalha Dos rebotes É Foi duro Nosso quarto período Foi o que matou Quarto período A gente fez 12 pontos Aí é inviável Aí é inviável Só olhando aqui O número dos caras Olha o Lamelo 24 pontos 6 bolas de 3 Mark Williams Caramba O cara jogou demais Ai ai Bom É isso meus amigos Mais uma derrota Aqui é a nossa Terceira derrota Seguida Ai ai Complicado Complicado Eu sei pessoal Que o placar No jogo Jogado Tá ficando aqui Um placar baixo Mas Eu tô colocando 10 minutos Por quarto Porque 12 Eu acho que fica demais 12 Eu acho que fica demais Eu vou manter 10 E aí a gente A gente mantém assim Ah Brincadeira Perder mais uma Hein velho Mas é O time O time Ele é fraco A verdade é essa O time não foi montado Pra essa temporada Mas eu acho que dá Pra gente fazer Algumas Algumas trocas Pra dar uma Uma melhoradinha Deixa eu ver aqui Antes de eu encerrar O episódio Deixa eu só ver Se o Warriors Topa Que o Moses Murray Porque qualquer coisa Eu já pego ele agora Em vez de deixar Pra Pra trade deadline Cadê o Moses Murray Tá É que eu Tô focando aqui Em jogador jovem Com contrato baixo Porque eu não quero Olha o Gui Santos Aqui hein Vou pegar o O Gui Santos Ia ser uma boa hein Mas deixa eu pegar aqui Primeiro Tentar o Murray Deixa eu ver O que o Warriors Quer pelo Murray Putz Caio Kuzma E Kisper Pelo Murray E o Chris Paul Aí não Aí o Warriors Tá maluco Aí o Warriors Tá maluco Pelo Gary Payton Ó Essa aqui já é uma boa hein Deixa eu ver Ainda ganhou Uma primeira rodada Cara Essa aqui Me agradou hein Porque o Kisper Não tá rendendo E o Gary Payton Ele vai entregar Uma defesa Vindo do banco Bem valiosa Beleza 30 anos E tudo Mas Deixa eu só ver Esse contrato dele Pra ver se não tem Uma Play Option Escondida Ah ali ó Essa Play Option Aqui Não Não vou pegar Não vou pegar Por conta da Play Option Não vou pegar Por conta Da Play Option É Vou deixar Pra Trade Deadline Mesmo Porque eu acho Que até lá O valor do Murray Pode dar uma baixada Só não vou pegar O Gary Payton Por conta dessa Play Option Se não Eu pegava ele Mas então é isso Gente Vou encerrar aqui O episódio Espero que você tenha gostado Não se esqueça De avaliar com seu like De se inscrever De compartilhar com a galera E é isso Tamo junto Grande abraço E tchau Tchau turma Tchau